Fala rapaziada, estamos aqui para mais um desafio, o alemão já chegou suado de nervoso E aqui também tá um pouco nervosinho Vieram juntos Vieram se acalmando uma hora Tá calor aqui no sul, tá 8 graus Então primeiro desafio, deu a lógica O que todo mundo esperava aconteceu Ganhamos Deu zebra no primeiro desafio Sim, o Didi acertou dois gols Baita zebra Assustou Iniesta zerado E copei A estrela do pai é gigante Esse desafio foi só contra o boleiro A estrela do pai é gigante, essa é a verdade A estrela do pai ofusca de algumas pessoas É o estrela do pai gigante Galera, e lembrando, para quem quer adquirir as camisetas, mostra aí Quem quiser adquirir Eu fui craque, meu empresário que era ruim, bem a cara do alemão Feio é não fazer gol, pedi de chuta de qualquer jeito Quem corre é a bola e tem aqui caricatura do boleiro Então tá aqui o link da loja lá, conquista É só você clicar, vai para o site para garantir as camisetas do boleiro, beleza? Então clica aí e não perde tempo E seguinte, agora o segundo desafio é de cruzamento E dentro da área o pai é um veneno Então, parei no ar Cada dupla vai ter dez cruzamentos Cinco de cada lado Então um da dupla vai ficar na área para fazer o gol E um da dupla vai ficar na área para atirar a bola Então vai ter uma competição ali Cara, e do jeito que vem faz o gol De cabeça, pé, carrinho, enfim Aí tem que ver a qualidade de quem vai cruzar, né? Exatamente Então a qualidade deles eu até já sei como é que vai sair o cruzamento Pelo que eu sei, tem gente que não vai nem finalizar desse lado Beleza? Então, sem muitas delongas Bora para o desafio E muito importante, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, pai Jogou aonde? Se inscreve Deixa o like e é nóis E lembrando que esse desafio dos cruzamentos São dez cruzamentos para cada dupla Cinco de cada lado E a dupla escolhe Pode só um cruzar, só um cabecear Então a dupla que decide aí, quer ensaiar uma jogada É com a dupla, beleza? Então bora para o desafio, boa sorte para eles, que eles vão precisar Boa sorte para eles Então meus parça, eu e o Alemão, nesse desafio vamos começar Eu vou começar cruzando para o Alemão Vai ter moleza Lá da esquerda E o Alemão vai ter moleza Vai dar, vai dar Lá da direita Lá da direita Essa? Era essa? Era essa Era essa O Alemão, foi Molheiro Molheiro na primeira Sem perigo, hein? Olha, a mão comemorando bola para fora Não sei se é Molheiro! Molheiro na primeira Molheiro na primeira Molheiro na primeira Tá gravado? É agora, não sei se é Molheiro! Vai um monstro, um monstro dentro da área Tanto para fazer gol quanto para afastar a incerteza Molheiro! Eu vou pegar isso river Est 7x Vamos, entretengo Vamos entretengo Vamos entretengo Vamos entretengo Oh huh! Vamos entretengo Oh Raiz! 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 Raiz, Zagueiro! Uaaah! Vamos, Zagueiro! O Zagueiro marcando em cima, não vi só! Vim só, Zagueiro marcando em cima! Zerado! Nada! Os Zagueiros foram bem hoje, né? Não teve facilidade. Acabou a moleza. Não teve facilidade. Olha o suador que tá. Foi bem, né, irmão? Os Zagueiros foram bem na primeira rodada. Um monstro dentro da área. Me atrapalhou o empresário só. O empresário. Foi bem. Foi bom, foi bom. Agora o alemão vai cruzar pro finalizador nato aqui. Finalizador nato, né? Agora, agora... Agora vamos sair do zero esse placar. Eu vou ficar dentro da área só por respeito ao desafio que tem que ter um dentro da área, né? Se não... Ao medo, ao medo. Puxa! Êêêê! É, boa! Quase, irmão. Quase, quase deu boa, quase deu boa. Raspou na chuteira. Aqui, ó. Puxa, puxa! Ah, Didi! Ele não consegue finalizar o gol. Puxa, puxa! Boa! Boa, Didi! Finalizei, né? Finalizei. Tinha que ter mais uma goleira do lado ali pra dar certo. Puxa! Pute a zaga de novo! A zaga tá indestrutível. A zaga tá indo para a bola. Cicolo! 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 Cicolo, cicolo. Cicolo! Ciclo no pescoço. Então, ele não consegue? Se não for no quino, vai vir na culpa. Puxa! Fazer esse o olho. Fazer esse o olho. Quiseram surpreender, mas o zagueiro tá ligado, quiseram surpreender mais um zagueirão aqui, ó. Falta nada, falta nada. Era pra devolver pros anões, era pra devolver pra quem tava lançando. Trocou o desafio? Tirei! Não vai dar na última. Vamos pra última bola. Na primeira, acabei tendo um problema de gravidade. Não teve muita fé. Um problema de gravidade, né? Por conta de eu estar um pouco acima do peso, eu não consegui virar o corpo. É uma coisa que os outros dizem. Eu não consegui virar o corpo, né? É que eu quis fazer feio pra não deixar só eles fazendo feio, né? A humildade que a gente vê é muito bonita. Até pro pessoal ficar mais competitivo e tal. Dá um ânimo pra eles. Agora a gente vai ver a feiura da última finalização. Então vamos lá, vamos pra última bola aí. Vamos ver o que é que acontece, né? Porque o pai gosta de surpreender. Zagueiro veneno. Se inscreve no canal, deixa o like, ganhamos de novo, pai. Tá ficando chato isso né, tá ficando chato, vamos cantar pra eles de novo. Sem recurso, sem recurso, sem recurso, não joga bem, habilidade não tem, eles não jogam bem. Sem recurso, sem recurso, sem recurso, habilidade não tem, eles não jogam bem. De novo, pai, que a gente fala em outras línguas também. Escreve aí. Saiu bem.